Vitor Belfort nunca superou o desaparecimento da irmã. A minha irmã foi deixada no trabalho pela minha mãe e nunca mais foi vista. E mesmo depois de 18 anos, o lutador não perdeu as esperanças de encontrá-la. A vida da família Belfort virou de cabeça pra baixo em 2004. No dia 9 de janeiro, dona Jovita, a mãe do atleta, saiu pela manhã e deixou a filha mais velha, Priscila, no trabalho. A jovem, que tinha 29 anos na época, trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Na hora do almoço, ela saiu pra ir a um restaurante e não voltou mais. Naquela noite, toda a família se reuniu pra procurá-la. Inclusive, Joana Prado, que tinha acabado de se casar com o lutador. A gente decidiu todo mundo entrar no carro e a gente saiu atrás da Pri. Uns foram pra hotel, vamos ver se ela tá em hotel, outros foram pra polícia. A gente realmente não sabe o que fazer, como toda família que tem um ente desaparecido, não sabe o que fazer. Mas o sumiço de Priscila não deixou rastros nem testemunhas. Conseguimos dar o último beijo, o último abraço e dar o último adeus. Tudo aconteceu três semanas antes de Vitor ir para os Estados Unidos pra disputar o cinturão do UFC. Apesar da angústia e da tristeza, ele não desistiu de lutar e aproveitou o evento internacional pra entrar no octógono, usando uma camiseta estampada com a foto da irmã e com a seguinte frase. Volta Priscila. Naquele dia ele ganhou a luta em apenas 40 segundos e nem conseguiu comemorar o cinturão. Eu tava pensando em voltar e já resolvi, eu consegui achar minha irmã. Naquele determinado momento, eu tava acreditando que até um criminoso ia poder ter compaixão de poder pelo menos deixar a gente descobrir o que aconteceu, né? Na época, não existiam muitos projetos e ONGs que ajudavam pais a encontrar seus filhos. Não havia nem mesmo uma delegacia especializada em desaparecimentos. Dona Jovita lutou muito pra encontrar a filha e brigou por recursos públicos pra familiares que também passavam por isso. Foi graças a ela que foi criado um departamento policial focado em desaparecimento de pessoas. Infelizmente, a luta de Dona Jovita continua. Já se passaram 18 anos desde que Priscila sumiu. E o fato de não saber o que aconteceu com a filha é perturbador. A vida pra mim parou em 2004, né? Eu vivo pensando e esperando uma notícia. Mas não tem um dia que eu não levante, que eu às vezes tô comendo uma boa comida, que eu vou dormir num travesseiro gostosinho. E que eu não pense o que aconteceu com a minha filha, entendeu? O que traz afago para a mãe de Priscila é ajudar outras mães que vivem o mesmo drama a encontrar seus filhos. Hoje, inclusive, ela é coordenadora de desaparecidos do governo do estado do Rio de Janeiro. Para Vitor, esse processo também é difícil. Você não tem um enterro, você não tem um mês de sétimo dia, você não tem um, digamos, um processo da perda, né? Mesmo após todos esses anos de busca, ele não desistiu de encontrar a irmã. E nunca se esquece do aniversário de Priscila, nem do dia que ela desapareceu. Nessas datas, o lutador costuma homenageá-la e fazer campanhas em prol de pessoas desaparecidas. Hoje, os filhos de Vitor, que não conheceram a tia, participam dos vídeos do pai. E todos só pedem por uma coisa. Bora, Priscila! Você sabia que a irmã de Vitor Belfort tinha desaparecido? Conhece alguém que vive uma situação parecida? Zapiando. Zapiando.